Música Como forma de subsidiar o gerenciamento da pesca na bacia do Alto Paraguai, a Embrapa desenvolve estudos voltados ao uso sustentável dos recursos pesqueiros locais. Veja no quadro Janela Rural. Conheça os caminhos da pesca em Mato Grosso do Sul. Vamos descobrir de que forma a atividade é praticada no Estado e entender como a Embrapa atua para assegurar a sua manutenção, estimulando a conservação de um dos principais destinos do Brasil para os amantes da atividade, as águas pantaneiras. Música O Pantanal, considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta, possui cerca de 300 espécies de peixes catalogadas, distribuídas em uma área de aproximadamente 140 mil quilômetros quadrados. A atividade pesqueira no Estado, que é bastante diversificada, é praticada nas modalidades de pesca profissional artesanal, pesca amadora e esportiva e também em caráter de subsistência. Nós temos uma planície, que é a planície de inundação, e o rio corre no centro dessa planície. Na medida que chegam às cheias, os rios extravasam, o que a gente tem? Um alagamento e uma expansão do ambiente aquático, que é exatamente o ambiente ocupado pelos peixes. E quando retorna a época de seca, a água volta para os rios, e exatamente a água retornando, ela traz consigo os peixes que cresceram e se desenvolveram na planície. Então, na verdade, o pulso de inundação, que garante o ir e vir da água, é que torna esse ambiente tão especial. Para compreender os diferentes fatores que influenciam e são afetados por essa atividade, a Embrapa Pantanal desenvolve trabalhos de pesquisa em diversas frentes. E o nosso trabalho, ele visa a contribuir para melhores práticas dos usuários, a contribuir para a conservação dos recursos e para a gestão. E nesses anos todos, que são praticamente em torno de 30 anos, que a Embrapa Pantanal vem trabalhando na área de pesquisa na região do Pantanal, nós desenvolvemos trabalhos sobre biologia e ecologia de peixe da região, pesca, processamento de pescado, qualidade de água e hidrologia. Uma das primeiras linhas de pesquisa na área avaliou aspectos como a reprodução de espécies nativas da região pantaneira. Começamos em 1985 e estamos até hoje estudando. Basicamente, começamos com biologia e ecologia dos peixes de valor econômico, curimbatá, dourado, pacu, cachara, pintado. E entendendo então como é que era a biologia e ecologia dessas espécies, depois nós passamos para os outros peixes que conviviam com esses peixes, que viviam nas áreas inundáveis, né? Depois tentamos entender também como é que era a biologia e ecologia dos peixes que eram usados como iscas vivas para capturar esses peixes grandes. Depois tentamos entender então como é que funcionavam esses ambientes inundáveis que faziam com que tivesse tanto peixe aqui no Pantanal como em nenhum outro lugar, com exceção da Amazônia. E descobrimos que o que faz com que o Pantanal seja o que é e que tem essa riqueza e essa abundância e essa variedade de peixes aqui na região é a enchente de cada ano. Então encher e secar de cada ano é o que faz com que a gente tenha peixes aqui na região em quantidade. E que a gente chama isso em termos científicos de pulso de inundação. Que o conhecimento e o entendimento de como o sistema funciona, de como os peixes estão adaptados a esse sistema que enche e seca cada ano é essencial para que a gente possa fazer um manejo que seja sustentável e a população possa entender isso e possa respeitar. Então hoje em dia se a gente falar assim, ó, a enchente e a seca de cada ano é que fazem com que a gente tenha essa riqueza e essa diversidade de peixes um ouvinte ou um assistente mais assíduo de televisão diz assim, ah, é o tal do pulso da inundação. Então é uma coisa muito interessante porque a gente conseguiu passar esse recado ao longo desses anos todos. O desenvolvimento das pesquisas relacionadas à pesca gera impactos que podem ser sentidos até hoje na região. A Embrapa Pantanal ajudou a definir os tamanhos mínimos de captura dos peixes e participou do estabelecimento do período de defeso, conhecido como Piracema, para assegurar que este recurso natural renovável continue fazendo parte do ambiente. O extenso trabalho da unidade resultou em um sistema que monitora a atividade pesqueira há mais de 20 anos na bacia do Alto Paraguai, o SC Pesca MS. O sistema de controle da pesca do Mato Grosso do Sul, ele foi desenvolvido em 1994. A gente começou a trabalhar. E qual foi a função? Bem, para você gerenciar qualquer atividade, você precisa de informação. Então essa foi a função pela qual ele foi criado. O sistema, ele foi desenvolvido numa parceria entre a Polícia Ambiental, o IMASU, que faz parte da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Estado, e a Embrapa Pantanal. São realizadas estatísticas anuais de pesca, ou seja, há um retrato sobre a pesca em cada ano. O quanto é capturado por rio, por mês, quantos pescadores vieram, qual a procedência. Então, quer dizer, a gente tem esse retrato anual. Para realizar este trabalho, a Embrapa conta com o apoio de instituições parceiras que atuam em diferentes áreas como forma de enriquecer a coleta e a análise dos dados. A Polícia Ambiental, ela dá o passo inicial de todo esse sistema, que é o preenchimento da guia, que vai conter todos os dados que vão alimentar esse sistema. Durante a nossa fiscalização, é feita a conferência do peixe, a conferência da cota do pescado, dos tamanhos permitidos, das espécies capturadas, todas essas informações do local onde é capturado o peixe, do período de captura, para onde o peixe está indo. Então, tudo isso alimenta o sistema. Então, o passo inicial é dado pela PMA durante a fiscalização. O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul é uma autarquia vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, CEMAD. Tem por atribuição realizar o licenciamento e o controle ambiental no Estado. A relação do Imaçu com a Embrapa Pantanal já é mais de caráter técnico-científico. Então, o Imaçu viabiliza toda a logística de distribuição dessas guias de controle de pescado. A Polícia Ambiental faz a coleta de dados, reverte todo esse material para o Imaçu, que faz a compilação, repassa para a Embrapa, são elaborados os relatórios anuais que geram os boletins de pesca, que são o instrumento de gestão que o Imaçu utiliza ao longo dos anos, provenientes dessa parceria técnica. A base, o olhar presente em loco é da Polícia Militar Ambiental, eles que executam as ações de fiscalização, de orientação. A Embrapa, no outro extremo, como se fosse uma entidade neutra, que consegue dialogar com a sociedade, com pescadores artesanais, com pescadores esportivos, essas duas pontas conseguem traduzir para o Imaçu quais são as principais demandas e normativas necessárias para a gente fazer a gestão da pesca em parceria. É esse ambiente exuberante que trabalhos de pesquisa e monitoramento, como o do SC Pesca, ajudam a conservar. Seu Luiz é um pescador que já viu muito no Pantanal. Criado na região, ele conta como é viver da pesca no Mato Grosso do Sul e como faz para não voltar só com a história de pescador depois de um longo dia de trabalho. De madrugada, seu Luiz sai para trabalhar no rio que proveu o sustento da sua família, na cidade de Corumbá. Pescador na região do Pantanal, ele presenciou as transformações do ambiente a cada viagem feita para garantir o sustento do mês. Seu Luiz, por que você gosta tanto de pescar aqui no rio Paraguai? Por que você gosta tanto do Pantanal? Porque é uma coisa de muito valor para nós, porque o Pantanal é muito rico e você no rio, você sustenta a sua família, tudo daqui você leva para dentro de casa. Então aqui que é o mais importante é esse aqui. Esse aqui é o banco do pescador. Luiz é um dos 3.700 pescadores profissionais artesanais cadastrados em Mato Grosso do Sul em 2016. Essa modalidade é um dos objetos de estudo do SC Pesca. Em 2014 a captura foi em torno de registrada 306 toneladas. E a captura da pesca, no ano seguinte, subiu para 363 toneladas. Isso provavelmente está associado com o quê? Um conjunto de anos mais cheios que a gente tem acontecido. Não são grandes cheias, apesar de que em 2014 foi uma cheia bem razoável. Anos mais cheios que permitem o quê? Um maior sucesso reprodutivo dos peixes e uma maior quantidade de peixes ingressando nos estoques passíveis de captura. Informações como essas ajudam a definir as leis e políticas públicas que influenciam a atividade exercida por seu Luiz e outros tantos pescadores no Estado. Entendendo a biologia e a ecologia dessas espécies de valor econômico, fomos capazes de definir com que tamanho eles se reproduziam. Então a gente com isso definiu qual era o tamanho mínimo de captura, em que época, em que locais eles se reproduziam. Então com isso nós definimos o que a gente chama de período de defesa da reprodução, que é o período em que a gente para de pescar para que esses peixes possam se reproduzir e repor os estoques. E também, inclusive, estudando mais lá na frente a questão da abundância, como é que a gente deveria, por exemplo, na pesca esportiva, definir cotas de captura para que a espécie fosse utilizada, pescada de uma forma sustentável. O sistema, o ambiente tem um limite e se a gente quiser aproveitar e querer ter que nossos filhos e netos continuem pescando, tem que pelo menos respeitar o mínimo de quanto a espécie consegue se reproduzir e pescar dentro desses limites. Então entender como funciona o sistema e saber das suas limitações é essencial para que a gente possa manter esse estoque pesqueiro e manter os pescadores vindo todo ano aqui pescar na região. Que de fato é um sistema maravilhoso e muitas vezes os pescadores vêm mais para curtir a natureza do que realmente para pescar. E aí 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 Amém.